Bom dia pessoal, tudo bom? Como vai? Aqui é o Sérgio de Elegâncias Costuras. Tinha acabado de falar sobre um orçamento via WhatsApp no outro vídeo e vou aproveitar sobre o macacão. Chegou esse bendito aqui da Dainese. Olha o estado, né? O cliente caiu, graças a Deus está bem. Depois eu vou mostrar a luva também, você vê que acho que a luva eu não peguei. A luva está toda detonada, tá bom? Então esse cliente aqui é de outro estado. Vamos lá. O que acontece, pessoal? Entrou em contato via WhatsApp, certo? Passamos uma prévia e o cliente mandou o macacão. Chegou aqui, a gente analisou os detalhes, tá vendo? Que nem sempre as fotos correspondem e ficou um pouco a mais. Então esse é o cuidado quando chega aqui alguma coisa de CEDEX, tá bom pessoal? Então a gente gosta de deixar isso bem claro. O cliente falou, poxa, mas vocês falaram o valor, a gente explicou ele. Não, tudo bem, o cliente de gente boníssima compreendeu, ok? Ok, perfeito. Então vou dar alguns exemplos claros. Pessoal, a gente recebe inúmeros pedidos de orçamento via WhatsApp todos os dias, via e-mail, via Facebook. Então às vezes o cliente mandou há um mês atrás. A hora que chega a caixa, vou até mostrar a caixa aqui, aguenta aí. A caixa aqui, ó. Estou de bola, super bem embalado, com o nome dele, ok? Aqui, ó, aos cuidados da Rose, supervisora. Rose, dá uma... de novo. Essa é a Rose, pessoal, que vocês falaram direto da nossa supervisora, ok? Vamos lá. E aí, às vezes a gente fica meio perdido. E depois o cliente enviou o e-mail, então liga aqui meio chateado. Pô, chegou aí meu CEDEX, eu vi pelo correio, pelo rastreio, ninguém me deu uma posição. Por que que ninguém deu uma posição, pessoal? Porque ele às vezes falou com a gente um mês atrás, dez dias atrás, enfim. Depois dele, já tem mais 300 WhatsApps em cima, 300 e-mails. Então o que que a gente pede encarecidamente, pessoal? Quando vocês enviarem, deixem um bilhete dentro, por favor. Olá, Rose, Sérgio, Tatiana, seja lá com quem você falou. Lembra de mim, sou a pessoa, tal. E segue meu WhatsApp aqui. E conforme conversamos, o que eu quero que faça no meu macacão é isso, aquilo, outro. E quaisquer outras necessidades, aí me informem. Tá, pessoal? Porque assim, a gente entende, você é o único, exclusivo. A gente quer te atender como tal. Só que a nossa cabeça, o nosso cérebro não comporta tanta informação. Tá bom? Então você entrou em contato conosco, então pra você nós somos um. Agora, a gente já falou com inúmeras outras pessoas depois de você. Então chegou aqui, coloca um bilhetinho dentro. Rose, Sérgio, Tatiana. Meu WhatsApp é tal, quero que faça isso, isso e isso, conforme conversamos. Aí a gente vai te dar toda a atenção, vai entrar em contato já sabendo quem é você e do que se trata. Aí já com orçamento, com dados de conta pra pagar. Tá, pessoal? E o que acontece? Tem muitos clientes que falam, ah, mas vocês não fazem a transação, o pagamento via cartão de crédito? Pessoal, só pra cliente que vem na loja. Por quê? Eu não sei fazer isso, até eu poderia me informar, é simples. Só que eu não gosto de ficar com dados de cliente. Vai que uma hora aí, que nem eu tive ano passado, meu cartão clonado. Pô, é uma injeção e vai que de repente aconteça alguma coisa que nunca aconteceu, mas você fala, pô, o que que eu posso ter, qual estabelecimento que eu passei que de repente pode ter acontecido? Ah, eu mandei na elegância o número do meu cartão com o meu código de segurança. Então o que que a gente prefere nesse caso? A gente te dá um desconto considerável, uma vez que não vai passar na maquininha, nem vai fazer parcelado. Então o pagamento tem que ser à vista. Por quê também? Às vezes o cliente fala, ah, quero pagar em duas vezes. Chegou o macacão, tô dando exemplo. Ficou aí, que nem esse aqui, um monte de ajuste pra fazer mais uma loja, 700 reais. Se o cliente pagar 350, pessoal, quando acabar todo o processo, a gente tem que entrar em contato, aí o cliente não pode responder, às vezes na hora demora pra ele pagar a outra metade pra só depois a gente mandar. Acaba sendo ruim pra você, que às vezes nesse intervalo pode parecer que não, mais dois, três dias de diferença. Tá? Então a gente já vai dar um desconto bacana pra você, pra você fazer o pagamento à vista, ok? E aí a hora que acabar a gente vai e envia pra você, coloca um código de rastreamento, tudo tranquilo. Tá bom? Então, por favor, o mais importante disso tudo, quando enviar o seu macacão, sua gravata pra afinar, sua bolsa pra pintar, coloca um bilhetinho, principalmente com o seu número de WhatsApp e o que você quer que façamos. Tá bom? Então um abração, fiquem com Deus. Tchau!